Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Quem está chegando agora seja muito bem-vindo. Meu nome é Erika Santos, criadora desse canal. E convido a você também a se inscrever, tá bom? Hoje eu vim mostrar para vocês aqui cinco das minhas suculentas que estão gigantes aqui para mim hoje. Hoje, porque elas vão crescendo, chega uma hora que você tem que estar trocando, trocando, até chegar a esse ponto que eu tirei aqui, que eu troquei, para ela crescer ainda muito mais, né? Ah, deixa eu mostrar para vocês, meio que fazer uma atualização do balde de leite também. Olha só, gente. Olha só como está essa maúna aqui no balde de leite. Olha como as crássulas... Essa crássula eu já pudei ela para fazer o arranjo daquele dia. E ela já cresceu toda novamente. Essa daqui ficou meio escondidinha, ó. Tá vendo? Essa daqui também está crescendo bastante. Essa daqui também está desenvolvendo, olha só. Mas essa daqui tomou conta. Essa daqui está meio escondidinha também, essa é uma variegata. E o que tinha ali eu tirei porque não estava tomando sol. E olha aqui, gente. Lembra quando eu coloquei aqui? Que isso daqui passava por cima, né? Essa alça. Quem viu o vídeo vai lembrar. E hoje ela não passa mais. Olha o tamanho. Hoje não tem mais como, olha... Carregar pela alça. Tá linda! Achei linda. Então, para quem não viu, eu plantei ela aqui nesse balde de alumínio. E eu estou amando ela aqui. Agora vamos lá. Vamos lá às gigantes de hoje. Então, gente, olha. Estavam todas em cima da bancada, em vasos menores. Porém, quando ela chega na borda do vaso, eu troco, né? Porque se você quer que a suculenta cresça, vai dando vaso maior. É assim que eu faço aqui. Já me perguntaram bastante, porque eu coloco em vaso grande. E é por isso, gente. Porque eu quero que elas cresçam. Então, cada vez eu vou dando vaso maior. Esse vaso aqui eu trouxe agora. Olha. Ele mede mais de um palmo de boca. Quase dois. E um pouco mais de um palmo de altura. É um vaso grande, tá vendo? E eu troquei várias, olha. Passou o barulho. Aí aqui, gente, eu coloquei essa híbrida linda. Tá cheia de água no centro. Ontem choveu horrores. Rapidamente. Choveu, passou, choveu, passou. Vou colocar um trechinho do vídeo aqui pra vocês. Como estava ontem. Viram aí, gente? Como choveu. Choveu até granizo. Encheu o sombrite ali da banca de pedrinhas. Então, a minha sorte é que as minhas plantas estão com essa cobertura. Olha. Vocês viram aí no vídeo. Então, não pega diretamente nelas, né? Então, vamos lá. Já enrolei de novo. Então, essa daqui é uma das minhas gigantes. Não está ainda tão gigante. Porém, já está no caminho. E pra mim, aqui na bancada, já são tamanhos gigantes. Essa daqui eu acho que é uma híbrida da pálida. Se eu não estou enganada, tá, gente? Essa daqui é uma híbrida da mandala. Maravilhosa. Vendo muito dela no vídeo de venda. Olha só. Ela já está passando da borda, tá vendo? E ela estava em vaso menor em cima da bancada. Aqui, olha, ela deu uma queimadinha no dia que a gente reformou a bancada. No sol da manhã. Foi, acho que, dois dias, quase três dias. Aí ela deu uma queimadinha. Mas logo ela cresce mais e essa folha vai ficar pra trás, né? Essa daqui, gente, são as minhas glaucas. Olha só isso aqui. Uma folhinha amarela aqui. E eu não aguento ver. Olha só isso aqui, gente. Olha só isso aqui. Vocês estão vendo? Que linducha que está essa menina. Olha o tamanho. Essas glaucas, gente, eram três. E estavam, ó, eram essas duas e mais uma. Estavam na... Naquele caixote que eu fiz, daquele convite da Bettina em aberto. Aquele caixote rosa. Vou mostrar pra vocês o que eu coloquei lá. Olha só, gente. Já me perguntaram também se eu tenho paraguaense. Eu tenho sim, gente. Olha aqui. Elas estavam numa jardineira bem menor. E daí eu aproveitei essa jardineira e coloquei elas mais folgadinhas, olha, pra encher novamente. Então, essas aqui são as minhas paraguaenses que ficaram aqui nesse caixote que eram das glaucas. Então, voltando aqui às glaucas. Eu achei por melhor colocar nesse vaso assim, comprido, que eu quero que ela cresça muito mais ainda. E todas molhadas também, né? Essa daqui é a minha marrogane. Ela estava muito maior. Eu decapitei ela e plantei. Então, ela está aqui decapitada já enraizando. Tá vendo? E a parte de baixo eu deixei lá. Lá em cima pra ver se brota. E está me saindo haste ali, olha só. Lindona. Então, essa é a marrogane. E essa daqui é a outra glauca que estava no caixote, que também está assim, rodeada de bebês. Olha só, que linduxa. Não estão tão grandes como o da outra. Mas estão grandes também, olha. Também está bem linda. E ela também está bem grande, olha. Olha. E essa daqui é a minha mona lisa, que também estava em cima na bancada. E olha só o tamanho também. Já está preenchendo a borda do vaso, mas eu vou deixá-la aqui um tanto, porque o vaso é grande, né? E ela vai ter tempo ainda para se nutrir bastante aqui. Tá vendo? Então, aqui na verdade, eu coloquei no título cinco das minhas gigantes. Mas aqui é porque repetiu a glauca, né? Mas estão seis aqui no chão. E sempre eu estou fazendo mudancinhas, né, gente? Tiro de um vaso, ponho no outro. E sempre está tendo mudanças aqui. Logo eu vou mostrar para vocês as novas plantinhas que chegaram, que estão aqui no meu cultivo agora, tá bom? Então, para quem acompanha a comunidade do canal, já postei a foto dela. E quem acompanha também o Instagram, já postei lá no Instagram, tá bom? Então, hoje é isso. O que vocês acharam ainda gigantes nos vasos, em vasos maiores, vasos diferentes? Me deixem aí nos comentários, tá bom? Peço a vocês também um like de vocês para ajudar na divulgação do vídeo. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.